Olá, amados e gloriosos apóstolos, o Senhor Jesus Cristo está de traços abertos na sua frente agora, dizendo Filho, você precisa de ajuda? Você quer socorro? Você quer uma ajuda? Você está precisando de algo? Eis que estou aqui para te ajudar. Basta você clamar, você pedir para mim para que eu te ajude. Peça socorro, peça misericórdia, Jesus. E eu direi te ajudar em nome de Jesus. Você crê que eu posso te ajudar? Eu não estou forçando você a abrir a porta do teu coração. Eu estou te convidando para cear na tua casa, para fazer morada em ti. Este é o meu convite. Você quer me aceitar como seu único Senhor e suficiente Senhor e Salvador? Você quer me aceitar como teu mestre, como teu rabi? Você quer ter a vida eterna comigo no céu? Me aceite como seu Senhor, seu Salvador. Em nome de Jesus você só será vitorioso, você terá perseguições. Mas no caso eu estarei contigo e te darei a vitória em nome de Jesus. Amém?